Olá, eu sou Gustavo Martinelli e hoje vamos conferir a trajetória e os principais sucessos do Rafa, uma das grandes bandas de rock do Brasil. Mas antes, já aproveite e faça a inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações. E aproveite também e me siga no Instagram, Gustavo Rock Show, e no TikTok, onde eu estou trazendo um novo formato com muitas curiosidades do mundo do rock. O Rafa é uma banda de rock formada no ano de 1993, na cidade do Rio de Janeiro. Tudo teve início quando o cantor caribenho Papai Winnie veio ao Brasil para fazer algumas apresentações. Mas como ele não tinha uma banda de apoio, o produtor Nelson Meirelles decidiu montar uma banda para acompanhá-lo na turnê pelo país. Foram convidados os músicos Marcelo Lobato, ex-Afka Gumbi, Marcelo Iuca do grupo KMD5 e Alexandre Menezes. Após a série de shows, o grupo decidiu permanecer juntos e publicaram o anúncio no jornal O Globo à procura de um vocalista. Depois de algumas audições, Marcelo Falcão veio a ser contratado com a banda tendo início com a seguinte formação. Marcelo Falcão vocal, Alexandre Menezes guitarra, Nelson Meirelles baixo, Marcelo Iuca bateria e Marcelo Lobato teclado. Assim que a banda teve início, foi gerado um show no Circo Voador na cidade do Rio de Janeiro e ficou definido que o nome do grupo seria O Rapa, que é uma gíria de rua utilizada por camelôs quando ocorrem interceptações pela polícia. No ano de 1994, a banda assinou o contrato com a gravadora Warner Music e no dia 19 de outubro foi lançado o primeiro álbum do estúdio, O Rapa. Eu não quero mais saber de sofrer, não Não quero, não Eu não quero Outro camburão tem um pouco de nato e um negreiro África Outro camburão tem um pouco de nato Tudo, 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 tudo igual Briggys, no amor, estou baixada Tudo, 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 tudo igual Tem razão que tem paixão, é, oh Tem razão que fala com a voz do coração Tem razão que tem paixão, oh Tem razão que tem paixão, oh Tem razão que, meu irmão Se liga no que eu vou lhe dizer Hoje ele pede o seu voto Amanhã manda a polícia lhe bater Com o lançamento, o Rapa embarcou em sua primeira turnê pelo país, e no ano de 1995, o baixista Nelson Meirelles decidiu deixar a banda, e para seu lugar, foi contratado o baixista Lauro Farias, que tocava com Marcelo Iuca no KMD5. No mês de março de 1996, o Rapa foi para os estúdios gravar o seu segundo álbum, Rapa Mundi, que veio ser lançado no mês de setembro. É dia de feira, quem quiser pode encher, senhoras e senhores, estamos aqui, pedindo uma ajuda por necessidade, postendo ir, e não me importa não a minha honey, baby, baby, baby. Também morre quem atira Também morre quem atira Também morre quem atira Valeu a pena Valeu a pena Sou pescador de ilusão Sou pescador de ilusão Eu quero vergon Eu quero vergon Não precisa ser de placa, eu quero vergon Eu quero vergon Eu não sei mentir direito Não Eu não sei mentir direito O segundo álbum do Rapa Vendeu mais de 250 mil cópias E várias de suas músicas Se tornaram sucesso em todo o território nacional O que fez a banda Ficar conhecida por todo o Brasil Com sucesso O grupo embarcou em uma grande turnê pelo país No final do ano de 98 O Rapa contratou o DJ Negralha Para seguir com o músico de estúdio em turnês Na sequência A banda foi para os estúdios Iniciar a produção do seu terceiro álbum Lado B, Lado A Que foi lançado No dia 15 de setembro de 1999 Era só mais uma dura Esquício de ditadura Mostrando a mentalidade de quem se... Me deixa E hoje eu tô de bobeira Bobeira Pra gente ter que ver O que sobrou do céu Um olhar A minha alma tá armada E apontada Para a cara do sosseiro Se eles são Exu Eu sou Iemanjá Se eles matam o bicho Eu tomo banho de mar Com o corpo fechado Ninguém vai me pegar Lado A Lado B Lado B Lado B Duas faixas do álbum Lado B e Lado A Foram incluídas na trilha O sonoro do filme Tropa da Elite Em 2007 No ano de 2000 O Rapa protestou Contra a organização Do festival Rock in Rio Que seria realizado No mês de janeiro de 2001 Por conta dos horários Dos shows Para as bandas nacionais O manifesto Gerou a exclusão Da banda do festival E na sequência Como forma de protesto As bandas Skank Raimundos Jota Quest Cidade Negra E Charlie Brown Jr Se recusaram a se apresentar No Rock in Rio No dia 10 de agosto de 2000 O Rapa venceu A principal categoria Da premiação do VMB Da MTV Ao ganhar a escolha da audiência Com o clipe da música Minha Alma No mês de novembro O baterista Marcelo Iuca Foi baleado no bairro da Tijuca No Rio de Janeiro Ao tentar evitar um assalto Após deixar o hospital Marcelo Iuca Acabou ficando paraplégico Mas não impediu De continuar na banda Que retomou as apresentações No ano de 2001 O Rapa lançou o álbum ao vivo Extinto Coletivo Que trouxe Novas faixas gravadas em estúdio No ano de 2001 O baterista Marcelo Iuca Resolveu deixar o Rapa Por conta de divergências musicais E na sequência Ele formou a banda Furto Com a saída de Iuca O tecladista Marcos Lobato Mudou para a bateria E o grupo Contratou o tecladista Marcos Lobato Irmão de Marcelo Para seguir com o músico de turnês No ano de 2003 O Rapa lançou seu quarto álbum de estúdio O silêncio Que precede o expor A chama na terra e reta Direto com o santo conversa Ele te ajuda Te escuta Num canto colado No chão Mas sombras mexem Pedidos e pressa E viram cera quente Oh, 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 oh My brother Oh, 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 oh My brother No balcão do bote Quem a prosa tá parada Não se fala da vida Não acontece nada Balcão do bote Quem a prosa tá parada Volta tua maré Sem se distrair Tristeza e pesar Sem se entregar E regar as dores no deserto E regar as dores com chuvas de ser E regar as dores no deserto Vou me vencer Fora Na sequência O rap embarcou com a sua nova turnê Pelo país No início do ano 2005 A banda recebeu o convite da MTV Para gravar o especial Acústico MTV Que foi gravado Nos dias 13 e 14 de julho No estúdio local Na cidade de São Paulo E trouxe Novas faixas inéditas Com o lançamento do álbum A banda embarcou em uma turnê acústica pelo Brasil No dia 7 de julho de 2007 O rapa se apresentou na praia de Copacabana Na cidade do Rio de Janeiro Na etapa brasileira do festival Live Earth Que foi realizado Simultaneamente Em todos os continentes Com o objetivo de sensibilizar a opinião pública mundial Para o crescimento global No início do ano 2008 O rapa voltou aos estúdios Para gravar o seu quinto álbum Sete vezes Que veio a ser lançado No dia 15 de agosto Meu santo tá cansado E sou todo direito E sei a hora de ser covarde Meu prato bonito Oveio Minha cavana Minha angústia Meu escudo A minha hoxa A meu escudo Meu escudo A minha hoxa A meus Mães, mães Peço licença Eu sou novo aqui Que não tenho trabalho Nem classe Eu sou novo aqui Que não tenho trabalho Nem classe Sabe perder Sabe perder Sabe perder Alguma coisa Pra sobrevivir Sabe perder Sabe perder Sabe perder Alguma coisa Veja a história Ela comunga Veja a minha história Com a sua comunga Veja a história Ela comunga Veja a minha Ó Senhor Pedir pro sol Se esconder Um pouquinho Pedir pra chover Mas chover De manse Disse vida De trem Com o lançamento Do novo álbum Marcelo Lobato Que estava na bateria Resolveu voltar Para os teclados E para substituí-lo A banda contratou O atrista Cleber Serra Que seguiu Como músico De turnês No mês de agosto De 2009 O Rapa Fez um show Na favela Da Rocinha No Rio de Janeiro Que veio a ser lançado Como algo ao vivo No ano de 2010 Com o fim da turnê A banda decidiu fazer uma pausa E só retornar nas apresentações No mês de outubro de 2011 No dia 7 de abril de 2012 O Rapa se apresentou Na primeira edição Do festival Lollapalooza Que foi realizado No Jockey Club Na cidade de São Paulo No início do ano de 2013 O Patrícia Cleber Serra Deixou a banda E para seu lugar Foi contratado Felipe Boquinha No dia 15 de agosto De 2013 O Rapa lançou Seu sexto álcool De estúdio Nunca tem fim Felizes De uma maneira geral Geral Estamos vivos Aqui e agora Brilhando como um trigo Noite chegou Uma estrela caiu Uma boa noite Chegou Anjo de Emanja O Rapa Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? E você sabe quem é Quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Você não consegue imaginar Você não consegue imaginar Se tocasse antes de entrar em cana Apagou de bacana Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem por mim Se começar foi fácil Difícil vai separar Se começar foi fácil Na sequência O Rapa seguiu fazendo novas turnês pelo país No mês de maio de 2017 A banda anunciou em seu Facebook Que eles iriam se separar Após a conclusão de sua nova turnê Que vai ser concluída No dia 14 de abril de 2018 Na Geonese Arena Na cidade do Rio de Janeiro Reunindo 22 mil pessoas Com a pausa Os integrantes do Rapa Passaram a se dedicar a outros projetos No ano de 2019 O vocalista Marcelo Falcão Notou seu primeiro álbum solo E o ex-baterista Marcelo Iuca Veio a falecer no dia 31 de dezembro Aos 53 anos de idade Desde a separação em 2018 O Rapa não voltou mais a se reunir E até o momento Não se tem especulações de um retorno Na lista dos 100 maiores discos da música brasileira Da revista Rona Stone O Rapa aparece na posição de número 93 Com o álbum Lato B e Lato A De 1999 Além dos 6 álbuns em estúdio A banda não são também 5 álbuns ao vivo E duas coletâneas E essa foi a trajetória do Rapa Uma das grandes bandas de rock do Brasil E se você gostou do vídeo de hoje Já deixe sua curtida Deixe seu comentário ou sugestão Compartilhe o vídeo com os amigos E faça inscrição no canal Para poder acompanhar toda semana A história de uma lenda do rock Eu fico por aqui Até mais